Galera, se vocês também usam o TS Mega e um plugin no Windows 10 e por algum motivo sua guitarra não tá saindo som, como é que a gente resolve isso? Eu te aconselho primeiro você ver o review completo que eu já fiz desse pedal board, vou tá deixando aqui pra você entender como é que ele funciona perfeito. Beleza, primeira coisa que a gente olha, se a conexão tá toda certa, se o volume da sua guitarra tá aberto, tá entrando na entrada certa aqui, né, L-In, tá saindo na entrada certa aí que você usa e o USB tá conectado no notebook. E o driver também foi instalado perfeitamente, né, tem que ter instalado o driver. Primeira coisa que você olha, a ordem que você liga primeiro é do TS Mega, ou seja, primeiro conecta o USB, depois abre o seu plugin, que no meu caso aqui é o Bizer FX2. Sempre essa ordem, primeiro o TS Mega, depois abre o plugin. Depois o que a gente pode conferir? Vou aqui nas configurações, a configuração de áudio, áudio settings. Eu tô usando aqui o driver da própria MeloAude, que é o próprio TS Mega, né, a saída tá em estéreo, tá tudo certo, tá tudo certo, o MIDI tá habilitado aqui. Outra coisa que a gente pode conferir também no próprio Windows aqui, ó, se tá a saída do TS Mega e tá com o volume aberto. Beleza, se do mesmo jeito não tá saindo o som, vão fechar tudo, desconectar o TS Mega, tá só a energia conectada no notebook. O que que provavelmente tá acontecendo? É um problema de driver do Windows 10 com o driver do TS Mega. Provavelmente eles tão conflitando em algum momento. O que que a gente pode fazer? Primeira coisa que é legal você ver, é, tipo assim, eu uso o notebook só pra, eu costumo usar o notebook só pro pedalboard, ou seja, eu tenho o mínimo de coisas instaladas nele. Só tem o driver, o plugin e uma coisinha ou outra, ou seja, não tem mais nada influenciando. O que que a gente pode fazer pra consertar? Você vai em pesquisar, deixa eu focar aqui, você vai digitar DEVI, opa, CE, do jeito que tá aparecendo aqui, ó, device, dá um enter, a gente vai tá abrindo aqui o gerenciador do dispositivo, lembrando que o TS Mega tem que tá desconectado, tá? A gente vai expandir aqui o gerenciador, o controlador de som, que vai tá o seu driver do Windows 10 aqui de áudio, e você seleciona ele, né, e vai aqui em cima, nessa setinha, desabilitar dispositivo, dá um sim. Também pode ser feito também em cima dele com o botão direito, tá? Desabilitar dispositivo. Posso fechar aqui, você vai ver que o driver do Windows 10 tá desabilitado agora. E aí, é só você fazer, é legal se você quiser também dar uma reiniciada no seu notebook pra garantir que 100% que vai funcionar, eu acho que não precisa, é só você fazer o processo certinho, ó. Conectou o TS Mega e abriu o seu software. Provavelmente, se as configurações, igual a gente falou, mostrou no começo do vídeo, tiver certo, sua guitarra nunca mais vai acontecer isso. Só se for coisa física mesmo, de cabo e tal. Espero que vocês tenham gostado, se puderem deixar um like aí, espero ter ajudado vocês aí, galera. É nóis, um grande abraço.